O prefeito Doutor Pessoa falou sobre a reunião que teria definido o deputado estadual eleito, o atual presidente da Câmara, ainda é presidente da Câmara, vereador de Terezina, mas dia 1 de fevereiro assume uma vaga na Assembleia Legislativa porque foi eleito deputado estadual. Ele teria definido João Valencar como candidato a vice na chapa dele. Vamos chamar aqui o Lorde Eliezer Rodrigues, o pai estava com saudade da participação do... Ele é só na política do dia, traz o homem aí, velho, reluzente como ouro, entendeu? O senhor sabe que na chamada de fim de ano do jornal O Dia, o senhor está saindo do lado do doutor Romir, né? Rapaz, seria uma honra. Não, é uma honra porque o senhor está do lado ali do doutor Romir, só tem um senhor do lado dele ali. É uma grande satisfação e responsabilidade. Não é à toa que o senhor é o Lorde, não é à toa que o senhor é o Lorde, porque você está lá coladinho com o doutor Romir lá, final de ano lá. E queria dizer para o senhor o seguinte, que história é essa, Eliezer? Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo, mas que história é essa? João Valencar visto a outra pessoa, mas vem cá, só ele acredita nessa história mesmo? Ou tem gente que acredita também? Olha só, Douglas, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. Então, crise na educação, crise na saúde, uma série de problemas administrativos na prefeitura de Teresina e o prefeito doutor Pessoa, ao invés de focar na gestão, está preocupado com a sua reeleição em 2024. Se é que tem alguma chance, mas até o momento o prefeito se coloca como pré-candidato à reeleição. E, por incrível que pareça, a figura do vice, que muitas vezes é escolhido já praticamente no período eleitoral, agora, já antecipadamente, dois anos antes, o prefeito anuncia que deseja ter Jeová Alencar como candidato à vice em uma provável chapa que vai buscar a reeleição. O vereador Jeová Alencar publicou esse encontro nas suas redes sociais, inclusive com a presença do vice-prefeito atual, Robert Rios Magalhães, em clima de passividade, em clima de consenso, e nós procuramos hoje o vereador Jeová para conversar sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele diz. Nós não tratamos desse assunto, tratamos de harmonia, e foi perfeito nesse sentido de harmonia. Eu acho que, se vossa senhoria quiser entrevistá-lo, mas, de qualquer forma, o café foi forte na casa do Robert Chirin, e isso é um tititi daqui, outro dali, que já existia, e existia mesmo, a gente lavou os panos em casa, embora tenha sido na casa do Robert Chirin, mas de uma tranquilidade total. Não teve pontualidade nisso ou naquilo, mas teve uma conversação republicana para nós caminharmos juntos, até, se possível, até 2026. Rapaz, é o seguinte, pra mim é o seguinte, acreditar nessa história, é acreditar em Saci Pererê, é acreditar em Mula Sem Cabeça, na Cuca, entendeu? Porque não é possível, não tem a mínima possibilidade, João Magalhães. Você não tem a mínima possibilidade, o Valencar jamais vai pegar o capital eleitoral que ele tem acumulado ao longo dos anos e gastar com o doutor Pessoa, Aliança. Exatamente, o prefeito doutor Pessoa está no caminho inverso em relação a Jeová Alencar. Agora, só um detalhe, bem rápido, só pra você continuar a comentar, mas só um detalhe rápido, que é o seguinte, é natural que ele vá lá e o futuro deputado estadual de Jeová Alencar o receba, converse, trate do assunto, isso é natural, né, aliás? Se é jornalista político, sabe. Com certeza. Essa conversa de agora não quer dizer que seja definitiva, não quer dizer que seja a decisão final. Nós observamos que o vereador Jeová Alencar está em plena ascensão política, crescendo, deputado estadual eleito, independente de grupo ou de partido, mas com uma carreira política muito própria, muito autônoma. Já o prefeito doutor Pessoa está em uma situação contrária, ele declina politicamente, ele cai, tem uma gestão reprovada, um alto índice de impopularidade e ele sabe disso, porque algumas pesquisas já testam isso na prática. Então, seria realmente uma inversão entender que Jeová Alencar aceitaria simplesmente ser candidato a vice do doutor Pessoa, doutor Pessoa que, se a eleição fosse hoje, perderia. Perderia, com certeza, aí perante a opinião pública. E o vereador Jeová Alencar tem atualmente a sua relação com o prefeito, a sua aliança política, espaços na prefeitura, simplesmente para tentar assegurar esses espaços, ele aceita estar aliado ao prefeito, superaram aí um momento conflituoso que viveram, inclusive, durante a campanha deste ano. Jeová Alencar perdeu abertura na prefeitura de Teresina, o prefeito doutor Pessoa tentou atrapalhar a sua eleição, não conseguiu e aí resolveram conversar novamente, se aliar. Até porque Jeová Alencar demonstra uma capacidade de articulação política e eleitoral muito maior do que a do prefeito doutor Pessoa. Então, não dá para abrir mão de um aliado como esse. Jeová Alencar apoiou Silvio Mendes para o governo, doutor Silvio perdeu, então é natural que se tente alianças que tragam um retorno, um capital político mais imediato. No momento, para Jeová Alencar, no momento, ainda é viável manter uma parceria com doutor Pessoa. Em 2024, a situação pode ser totalmente diferente, Douglas. E aí, uma ligação. Por que é que ficou certo aqui, na nossa discussão aqui, do grupo, do time de jornalistas políticos do jornal Dia News? Que eu sou só o integrante mais raso. A primeira prateleira é João Magalhães, aliás, Rodrigues, Tássio Cruz e Edomarcial. Quer dizer, essa declaração de voto de Jeová Alencar em Franzé Silva é uma declaração visando o mandato. Isso é até o mandato dele e tal. Para a prefeitura de Teresina, ele já tem, digamos, ele já é, aliás, aliado de um nome fortíssimo, aliás, que é Silvio Mendes, caso ele tope ser candidato a prefeito de Teresina. Aí você poderia ter Jeová como vice. Jeová poderia aceitar ser um vice de Silvio Mendes, é outra coisa, mas doutor Pessoa... Aliás, até já. Até já, Douglas. Um grande abraço.